Música Falta pouco mais de uma semana para o carnaval e quem quer fazer bonito na avenida, encara o trabalho. Na Catedráticos do Samba em Campo Grande, todo mundo, da diretoria ao puxador do samba enredo, põe a mão na massa. No barracão da Catedráticos do Samba, mais de 70% das fantasias e adereços já estão prontos. Com o sofrido quarto lugar conquistado ano passado, a escola resolveu começar os preparativos muito antes do habitual, em julho. Neste carnaval, a presidente está decidida a conquistar o primeiro lugar. Se você não for com aquela vontade de ser o primeiro, então é melhor nem ir, né? Então a gente está indo com vontade de ser o primeiro. Com o enredo Corumbá, passado, presente e futuro, a Catedráticos do Samba vai contar a história da cidade branca. A escola entrará na avenida com 600 componentes, 12 alas e algumas surpresinhas do carnavalesco. Iluminação, vai fazer a diferença na avenida. Ah, um detalhe curioso sobre o carnavalesco. Há cinco anos, Paulo trocou as aulas de física e matemática pela geometria das fantasias. Eu sempre tive vontade de trabalhar com essa arte, desenho, sempre essas coisas. É que eu não tinha oportunidade. E há cinco anos que eu vim para essa escola, a presidente, a família, os diretores me acolheram de uma forma muito gratificante para mim. E é onde eu pude desenvolver esse trabalho que eu sempre tive vontade de fazer. Há poucos dias do carnaval, diretora social, tesoureira, baterista, porta-bandeira, todo mundo vira aderecista. Até o intérprete aqui no barracão da Catedráticos vira eletricista. Claro que isso não o impediu de nos dar uma palinha do samba enredo. Cidade Branca, a capital do Pantanal, fundada por Luiz de Albuquerque, sua beleza é natural. Os ensaios da bateria são realizados todos os dias na Praça do Bairro Ana Maria do Couto, sempre das sete até às dez da noite.